Sim. Ô, Catarino, a gente tem uma situação aqui que eu separei aqui pra mostrar aqui. É... a polícia tá investigando uma denúncia de importunação sexual. Esse caso aconteceu aqui na Bahia. Vamos... Eu vi essa notícia aqui. Vamos ver os detalhes aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a... Depois a gente vai pro giro, viu, Gabriel? Vamos nessa. Beleza. Vamos lá. Boletim de ocorrência na delegacia de Itabuna. Ela disse que viajava pra Eunápolis num ônibus da Águia Branca, que fazia a linha Bom Despacho, Porto Seguro, quando o crime aconteceu. Pegando um pouco no sono, eu tenho um sono leve em ônibus, né? E aí quando eu acordo é com o cara já em cima de mim. Aí eu comecei a gritar, gritar, pedir socorro pra todo mundo, né? E aí veio um passageiro e me acudiu, me ajudou. E aí, quando chegou em Ibirapitanga, o motorista parou o ônibus, perguntou o que tinha acontecido. Eu peguei e relatei pra ele o que tinha acontecido. Ele perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que eu queria ir pra delegacia, prestar queixa, que eu não ia continuar a viagem com aquele cara, que não tinha a menor confiança. Aí ele pegou. Então, bora continuar a viagem, né? E aí só o terror. Eu fiquei muito apavorada, muito apavorada mesmo. Sabe aquela sensação de eu sozinha, ali no meio de estranhos e totalmente vulnerável. E aí seguimos até o Baitaba. Quando chegou em Ibirapitanga, eu desci do ônibus. Falei que eu não ia continuar a viagem com aquele cara, que ele queria que eu fosse até Itabuna. Falei que eu não ia continuar a viagem. Eu tava muito apavorada, tava em pânico. Total, né? Porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Ainda mais quando você declara que vai chamar a polícia e que vai denunciar. Aí é questão de sobrevivência. Você não sabe o que o outro vai fazer. E aí o motorista pegou, se isentou de qualquer responsabilidade, né? Tipo assim, tinha um outro ônibus parado lá. Moza, eu vou te colocar nesse ônibus, você vai e tá tudo resolvido. Eu falei, não tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido. O cara tentou contra mim, eu não posso fazer isso. Ah, mas não vai dar em nada e tal. Aquela coisa toda eu comecei a ligar pra polícia, não consegui ir lá. Chamava, mas ninguém atendia. Pedia ele pra ligar, porque eu achei que poderia ser o sinal do meu celular. Ele, não, não adianta ligar não, não adianta ligar não, porque a polícia não vai vir aqui uma hora dessa não. Pode deixar, isso aí não dá em nada não, moça. Isso aqui acontece aqui direto. E tipo assim, tô nem aí pro seu problema. Você só não vem atrapalhar o meu serviço. Aí tinha dois caras que fazem segurança da águia branca. Aí me chamaram, me colocaram dentro do carro deles. Ele falou assim, não, moça, a gente vai te levar até Itabuna e lá em Itabuna a gente resolve. Aí eu liguei pro meu cunhado, pedi a ele pra mim dar uma força, né, que é da polícia. Aí chegou lá em Itabuna, ele já tava lá, a gente acionou a viatura. E aí a viatura foi lá, pegou o rapaz e conduziu todo mundo pra delegacia. E o motorista nem satisfação deu. Isso é inadmissível. O acusado do crime é um jovem de 17 anos. Segundo a polícia civil, ele foi ouvido e negou a acusação. Diz que caiu sem querer sobre Michele. Ele vai responder pelo crime de importunação sexual de acordo com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós entramos em contato com a aviação Águia Branca. A empresa informou que tem um protocolo rico. Águia Branca, viu, Catarino? Eu, Gabriel, eu vou fazer que me perdoe as mulheres que nos assistem. O que é que o motorista vai fazer aí? É, imagine, Catarino, tem lá 30 pessoas dentro do ônibus. Todo mundo vai perder o horário da feira, vai perder o horário do trabalho, o horário de levar o filho pra onde tiver que levar. Porque ela teve um problema dentro do carro e ela não quer resolver o problema dela. Se fosse um caso de um homicídio que tivesse que preservar a cena do crime, é diferente. Gabriel, o direito no ônibus é coletivo. Exato. Ela teve um problema, ela descesse do carro ou pedisse ele que levasse a uma delegacia mais próxima. Que não tem. E ela resolve o BO dela. Que não tem delegacia da mulher. Isso aí só resolve com delegacia da mulher. Gabriel, fazer o BO em qualquer delegacia. E depois no final eu entendi porque que não vai dar em nada. O cara é menor de idade, pô. 17 anos. Não vai dar em nada. Vai pra campanha sócio-educativa, se tiver residência física, for real primário. Fixa. For real primário. A lei do país não... Cadê os patriotas pra mudar esse negócio pra 14 anos? E o motorista... Agora é uma coisa que preocupa, Catarina. O motorista tá certo, viu gente? Não tô aqui batendo no motorista não. Ele tá certo. Tá certo. Agora, uma coisa que me preocupa foi o que ela disse que o motorista falou. Se isso for verdade. O que? O motorista naturalizou o episódio. Não, ela disse assim, ó. Isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. Aí ela disse, como se ele não tivesse... Mas ele não tá nem aí pra você mesmo. Porque o papel dele é cuidar de 38 e não de 1. Agora, se ele se negasse a fazer o que você disse, vamos até tal cidade. Como você mesmo disse. O que ele podia fazer, ele fez. Ele vai o quê? Vai prender o cara, ele é polícia. E outra. Não havendo prova... Como é que o motorista bota o cara pra fora do ônibus? Imagina se ele for mentira. Não pode. Não pode, velho. Tem que ir até uma autoridade policial e lá a autoridade policial decidiu o que vai fazer. Caberia os passageiros tirarem o infrator se fosse o caso. Não o motorista. Era amarrar ele na cadeira e levar até a autoridade policial. Deixar ele amarrado. Os passageiros, o motorista não pode fazer isso. Primeiro que o motorista amanhã ele tá rodando a mesma linha e o cara vai lá catar o motorista. E não é só isso. Se ele fizer isso, a família do cara vai processar a empresa que o motorista vai ser o prejudicado. É preciso que as pessoas entendam que não é só ela que está ali em um problema desse. É grave. É de extrema gravidade. Aí eu volto a perguntar. Cadê os patriotas que não mudam as leis? Disseram que bandido bom era bandido morto e nem pra estupro eles mexeram na lei. Nem pra estupro. Não tô nem falando de roubo não, de ladrão, de congresso não. Porque lá a gente sabia que não ia mudar nada. Não tô falando de milícia não, tô falando de estupro. Tô falando de abuso à criança e adolescente. Ninguém mexeu em nenhuma lei, pelo contrário, afrouxaram. E hoje tem maioria no congresso, viu? Pois é. Cadê? Podem fazer o que quiserem. Eles estão com a faca e o queijo na mão e a goiabada. Vocês reclamam da esquerda? A esquerda milita naquilo que acredita quando tá lá. O atual governo tem que comprar os votos que interessam a ele no congresso. Tem que comprar com emenda. É compra de voto pra provar o que interessa. O que vocês chamam de patriota? Compram pra votar aquilo que o governo quer. Mas cadê o projeto pra mudar? Cadê? Só o partido do ladrão? Tem 95 deputados hoje. 95. Vai cair pra 94 agora que um vai... Já tem um já certo. Acho que essa semana ainda ele... Cai fora. Pega a pista. É. Então assim, ó. E falam que pode cair até 80. Pode chegar a 80. Até o dia da eleição. Vocês elegeram uma bancada de patriotas? Parasita. Não muda o código penal. Não muda a maioridade penal. Você a favor, eu sou. E nunca se teve uma superioridade tão grande de uma linha no congresso. O que eles quiserem, eles aprovam sem precisar nem negociar com a esquerda. Não, porque é a menoria. Eles conseguem fazer sozinhos. Só que não é do interesse deles, Catarina. Não é porque tá todo mundo... Aliás, tem um prefeito aí que é de 74 anos que é casado com uma menina que hoje tem 19, mas começou a pocotear com a menina e ela tinha 16. É o sujo falando do mal lavado. Aliás, um casal de pastor aí tava apanhando, além de 4 pessoas de idade maior, uma menina de 18 anos dentro do centro dele. Mas, ô, Catarina, voltando pra esse assunto aí. Imagine se essa moda pega, irmão. Ônibus intermunicipal, que não tem segurança nenhuma. A verdade é essa. Ficou escuro ali, ninguém é de ninguém. A gente já ouve dizer muito que o cara encosta. Aliás, teve um jovem aí que chamou de periquita podre. Tira o seu exercício assim podre dela, que ela começou, parece que passar no braço do rapazinho. E aí ele tira o seu negócio de mim e sai via de fato. Que nojo.